Então, o resumo da ópera é mais ou menos o seguinte, não adianta sair por aí lendo diversos livrinhos de filosofia para tentar entender isso, aquilo, aquilo outro, se você não tem um bom repertório literário. Antes de começar o vídeo, eu quero avisar duas coisas. A primeira é se inscreva no canal, ativa sininho, já deixa like, comentário, esse tipo de coisa. Não esqueça de me acompanhar nas redes sociais e, a partir desse mês de outubro, a gente vai começar a ter conteúdo exclusivo lá no Apoia-se. Então, considere se tornar um apoiador do canal. Hoje nós vamos falar sobre um livro importantíssimo. Se você é professor de literatura, se você tem interesse em estudar literatura, se você tem filhos, esse livro é básico. Você tem que ler, você tem que estudar esse livro, que é A Imaginação Educada, do Northrop Fryer, que foi um crítico literário muito importante, porém pouco falado por aqui. Durante todo o curso de letras, eu vou falar nele um total de zero vezes. E ele fez, assim, importantes contribuições sobre a obra do poeta William Blake. E ele também desenvolveu toda uma teoria sobre arquétipos da literatura, que, se eu não me engano, está no livro principal dele, que é A Anatomia da Crítica. A Imaginação Educada não é um livro de verdade, digamos assim. Na verdade, ele é a transcrição de uma série de seis palestras que o Frye fez para uma rede de rádios canadenses. E elas eram palestras para o público em geral. Então, a gente vai ter aqui não uma linguagem técnica, uma coisa pesada e densa. Então, a gente também não vai ter muitos porquês das coisas. Ele vai tentar explicar de uma maneira bem linear o raciocínio dele. E por isso que eu acho que esse livro, ele é tão fácil de ler, ele é tão gostoso e dá tanta vontade de ir atrás de mais coisas sobre o autor, enfim, sobre o que ele escreveu, etc e tal. As palestras aconteceram, se eu não me engano, em 1962 e a publicação do livro é de 1965. O Frye começa com uma teoria que é a teoria dos três usos da linguagem. Ele vai defender que a linguagem tem o uso perceptivo, o uso prático e o uso imaginativo. Na página 18, ele vai dizer o seguinte. Há o nível da consciência e perceptividade, onde o mais importante é a diferença entre o eu e tudo mais. A linguagem desse nível é a da conversa corriqueira. Em seguida, vem o nível da participação social. Há a linguagem profissional ou tecnológica dos professores, pregadores, cientistas, juristas, políticos, publicitários, jornalistas. E a essa linguagem chamamos de senso prático. Por fim, há o nível da imaginação, que produz a linguagem literária dos poemas, peças teatrais, romances. Não são, de fato, três línguas, é claro, mas sim três motivos para usar a língua. E se, obviamente, estamos aqui falando de literatura e o uso da linguagem que a literatura faz ao imaginativo, a gente precisa definir imaginação. E o Frye vai definir imaginação como o poder de construir modelos possíveis da experiência humana. Ele vai falar que a ciência parte do mundo onde a gente tem que viver, das coisas como elas são, e a arte vai partir desse mundo onde a gente construiu na imaginação. Eu vou abrir um parênteses aqui para pontuar uma coisa que é importante pontuar no começo, mas eu só entendi no final do livro, que ele não fala em momento algum sobre formação do imaginário. Ele vai falar sobre o nosso poder imaginativo, que é essa construção dos modelos possíveis de experiência humana, mas a palavra imaginário vai aparecer duas ou três vezes, mas é relacionada com a ilusão que textos publicitários ou ideológicos produzem na gente. É isso, fecha parênteses. Aí lá na página 22, ele vai falar sobre uma peça indiana que tem uma espécie de carruagem voadora. Ele vai falar o seguinte... A um leitor moderno lembraria um jatinho particular, muito admirável a inventalidade do escritor, mas será que precisamos mesmo dessas histórias, agora que de fato temos aviões? E aí ele vai usar dessa pergunta para tentar, assim, tanto definir literatura, quanto já começar a falar sobre a utilidade da literatura. Então, uma das respostas que ele vai dar tem relação com essa questão de construir mundos possíveis. Na página 23, ele vai dizer o seguinte... A literatura pertence ao mundo que o homem constrói, e não ao mundo que ele vê. Pertence ao seu lar, e não ao seu ambiente. O mundo literário é um mundo concreto de experiência imediata. Aí lá na página 55, ele vai completar esse raciocínio com uma relação que eu achei muito incrível. Ele vai falar que é o papel do historiador falar sobre o que aconteceu, enquanto é o papel do poeta falar sobre o que acontece. Então, por mais que uma obra literária tenha um pano de fundo forte, político, histórico, enfim, ela ainda vai ser atual. A gente ainda vai estar falando sobre natureza humana, e ainda vai ser alguma coisa universal. Aí ele vai dar o seguinte exemplo... Não lemos Macbeth para aprender sobre a história escocesa. Lemos para descobrir o que se passa com o homem que conquista um reino à custa de sua alma. Acho que deu para entender o que ele quer dizer aqui. Outro ponto que ele vai levantar para definir literatura é a relação dela internamente. Então, ele vai fazer uma analogia incrível. Basicamente, as obras literárias são como os bebês que nascem. Aquele bebê novo, que nasceu ali agora, ele é único, ele é específico, ele tem características específicas, mas ele ainda precisa respeitar algumas convenções para ser um ser humano. E que a literatura, ela funciona dessa mesma maneira. Então, por mais única e incrível que seja aquela obra, aquela obra, ela ainda precisa se encaixar em algumas convenções para ser uma literatura. Para o Frye, é como se a literatura fosse uma bola de neve de convenções. Então, tudo que é criado, é criado a partir dessas convenções que começam lá nos mitos, em Homero, na Bíblia. Então, a gente vai ter desde coisas como Jornada do Herói, que vai estar presente em diversas incontáveis obras até hoje, até alusões e citações mais diretas. E muitas vezes as pessoas vão fazer com que a compreensão daquele poema, daquela história, enfim, dependa do conhecimento do leitor sobre essas convenções, sobre esses mitos, sobre outros clássicos da literatura. E o Frye cita, na página 59, um poema do Chesterton, que a interpretação dele vai depender totalmente se o leitor conhece ou não conhece a passagem do Domingo de Ramos da Bíblia. Então, Também eu tive minha hora, hora distante, feroz, doce, um clamor nos meus ouvidos e muitas palmas a meus pés. A intenção do Chesterton era essa, era deixar a compreensão do seu poema totalmente dependente da pessoa ter um conhecimento sobre esse fato ou não. Resumindo essa teoria literária que o Frye apresenta pra gente na primeira parte do livro, a gente tem aqui que a literatura faz parte da linguagem da imaginação, que ela fala do que acontece de coisas referentes à natureza humana e que ela é formada por convenções internas. Ninguém falou de fora, ah, isso aqui é literatura, isso aqui não é literatura, mas sim as bases da literatura falaram o que é previsível e o que não é previsível dentro da literatura. E depois disso ele vai responder como que a gente faz pra ensinar literatura pras crianças, principalmente, a gente pode aplicar o que ele tá falando pra, né, adultos, adolescentes, enfim, mas ele tá muito focado nas crianças. E qual a utilidade disso, né, na prática, pra que que serve, afinal de contas, ler boa literatura. O ensino de literatura, ele vai sugerir que se comece pelo centro, ou seja, pelos mitos e pela poesia. E o que que isso quer dizer? Que você vai pegar a história da literatura ocidental do Carpoi e vai começar a dar aula de literatura pra sua criança de 5 anos? Não. Isso quer dizer que você vai começar a contar as histórias pra ela, você vai começar a contar os mitos, começar a ler poesia, instigando, porque a gente tá falando aqui de crianças pequenas, ok, desde sempre. Então, a gente tem aqui até crianças que não são alfabetizadas, né, nesse espectro de crianças pequenas e sem vícios e sem vida literária que estão sendo ensinadas sobre literatura. Então, essas crianças, elas podem receber de tudo. Então, ensinar as histórias da Bíblia, ensinar sobre mitos, contar as histórias do Homero pra essas crianças, isso tudo vai fazer parte desse ensino de literatura. E como a poesia, ela, não só segundo Freimas, segundo outros teóricos e segundo linguistas, enfim, é quase um consenso que a poesia, ela é muito mais próxima da nossa linguagem natural. Então, é muito mais fácil introduzir a poesia no dia a dia de uma criança que não tem uma vida de leitor ainda, do que introduzir a prosa. Então, a gente... E é mais difícil pra um adulto começar com a poesia, porque o adulto, ele já tá acostumado a ler, então, o adulto, ele já faz essa separação entre a oralidade e o que tá escrito, a criança ainda não. Então, a gente tem que aproveitar que a criança não faz essa divisão pra começar pelo que depois se torna o mais difícil. E aí, por último, que é a parte que eu acho um pouco mais polêmica, ele vai falar sobre a finalidade de ler literatura. Então, assim, porque carambas é tão importante, assim, ler literatura e ter ela presente no nosso dia a dia. Ele vai falar que a literatura, ela tá para as humanidades assim como a matemática está para as exatas. Ou seja, antes da gente sair por aí lendo história, filosofia, direito, isso e aquilo, a gente tem que ler muita, muita, muita literatura. E pra entender o porquê disso, a gente tem que voltar lá no ponto da imaginação e lembrem o que é a imaginação. É construir os modelos possíveis de experiência humana. Então, quanto melhor o nosso repertório literário, mais refinados são esses modelos possíveis de experiência humana. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, porque o Frye vai falar que uma obra literária por si só, ela não tem o poder de fazer com que tudo seja moralmente errado ou moralmente aceito. Então, o teu repertório, ele pode ter coisas moralmente super incríveis, ter uma obra literária que não é moralmente adequada, digamos assim, vamos usar esses termos. Essa única obra literária, ela não vai corromper o teu repertório inteiro. Muito pelo contrário, o Frye vai dizer que isso vai criar uma tolerância, vai servir como um elástico no teu repertório. E muitas vezes, essa obra que é moralmente inadequada, digamos assim, ela vai estar ali fazendo o seu papel, estando presente no teu modelo possível de experiência humana pra sinalizar que aquilo é errado. Então, realmente, quanto melhor for o teu repertório literário, mais refinado tu consegue deixar esses teus modelos possíveis de experiência humana. E eu quase falei imaginário aqui, mas imaginário ia entrar em confusão, porque ele usa pra outra coisa essa palavra. Todo esse repertório somado ao conhecimento linguístico que vem de uma boa carga de leitura, que faz a gente conseguir compreender alusões, estrutura narrativa, por que que aquele elemento tá ali escrito daquela forma, enfim, eles vão defender a gente do que o Frye chama de ilusão. Essa ilusão, ela pode ser tanto textos publicitários quanto textos ideológicos. E esses textos ideológicos, eles podem estar explicitamente nos discursos dos políticos, como implicitamente em livros de história, filosofia, direito, enfim. Então, a gente muitas vezes pode ir com muita sede ao pote, a um livro, sei lá, de psicologia, pra entender alguma coisa sobre a natureza humana, mas o fato da gente não ter um bom repertório, tanto imaginativo quanto linguístico, pode fazer com que a gente tenha alguns problemas na compreensão, inclusive seja manipulado. Basicamente, o que ele faz é dizer, explicar pra gente por que carambas quem domina a linguagem meio que domina tudo e não tem como fugir disso. Eu confesso que eu fiquei louca pra ler mais e tentar entender cada pormenor desse último pensamento dele, porque sempre foi meio instintivo pra mim. Eu nunca vi muita finalidade em sair por aí lendo livros super complexos sobre filosofia e história, sem ter um background literário bem estruturado. Pra mim, sempre foi inverter uma ordem natural. Mas eu nunca pensei super criticamente sobre isso, e com a leitura, principalmente dessa última palestra, eu fiquei assim, ok, agora eu quero entender por que e como isso. Eu tentei amarrar e organizar as ideias que ele passa ao longo das palestras da maneira mais objetiva e simples possível, porque assim, sério, gente, esse livro é muito fininho e ele me deu um baita de um trabalho pra fazer o fichamento. Eu fiquei horas fazendo, porque eu ficava pensando assim, ele falou isso de um jeito tão bom, como que eu vou resumir isso? Como que eu vou deixar isso mais direto ao ponto? E aí eu relia algumas partes, e aí quando eu via, eu tava transcrevendo o parágrafo inteiro. Aí eu voltei assim, falei, não, Shelly, volta devagar. Por isso que o vídeo, inclusive, está saindo com atraso. Eu botei lá no Instagram que eu sou uma pateta, e eu meio que sou mesmo, porque eu achei durante... Porque como o livro é fácil de ler, eu achei assim, ah, não, vai ser fácil de fichar também. E quando eu sentei pra fazer o fichamento, eu pensei, ok, tem um problema. Então assim, você não precisa ser um estudioso da literatura pra ler esse livro, ter conhecimento sobre crítica literária, não. Se tu tem interesse, esse aqui é o livro que vale a pena começar a ler. E eu acho que esse livro deveria, sei lá, ser obrigatório no primeiro semestre, de todos os cursos de letras, que todos os professores de linguagem deveriam ler, no mínimo, esse livro aqui do Frye, porque eu já fiquei louca pra ler todos os outros e tentar entender toda a teoria dele, enfim. Porque realmente os conceitos que ele traz aqui são muito importantes. E ele é um livro que ele abre muitas janelas, mas ele fecha todas também. Isso quer dizer que tu vai, durante a leitura, botar vários pontos de interrogação do lado, assim, na margem, mas tu vai responder todas essas perguntas com o próprio livro. Então, isso foi incrível, assim, a minha margem tá cheia de... tem o ponto de interrogação, e aí do lado tem a página onde está a resposta. Eu deixei várias coisas de fora, porque senão o vídeo ia ter, sei lá, dez horas, mas eu vou deixar aqui na descrição o link pro vídeo do professor Rodrigo Gurgel sobre a imaginação educada. E assim, é uma baita de uma aula, porque ele é muito conhecedor sobre a teoria do Frye, então, assim, vale a pena assistir, mas comprem o livro, por favor, porque, assim, está incrível. Se você está assistindo esse vídeo antes do dia 11 de outubro, saiba que dia 11 de outubro a gente vai fazer uma live lá na Twitch sobre ele, a gente vai explorar mais algumas coisas, e vocês que já me acompanham sabem que lá na Twitch o tom é de conversa, é troca de ideias, é montar o raciocínio juntos, e, obviamente, que o Frye vai aparecer em conteúdos lá no meu Instagram. Algumas coisas que eu deixei de fora, eu vou pontuar lá de maneira específica em alguns conteúdos. Muito obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo até o final, beijinho e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!